Esse é o espetáculo aqui do Calmar, com a Cláudia sendo aplaudida por esse público, de pé, o Torjevita, o Altamiro Carrilho e ela cantando juntos, o espetáculo do Pabê, sei lá, eu tenho sido, tenho sido uma coisa, eu estou meio confuso, eu estou ainda com mão gelada, essa profissão tem uma coisa muito interessante, essa profissão todo dia é o primeiro dia. E quero dizer que meu coração vai ficar aqui, em Cuba, porque um dia eu abri a porta do meu apartamento e o mar me abraçou, eu senti que o mar me abraçou, e eu senti que aqui eu era tão livre que eu nunca tinha sentido uma liberdade tão grande como essa que eu senti aqui. E eu chorei, sozinha no meu quarto eu chorei, porque eu senti que aqui o homem não precisa competir com o homem para vencer. Cláudia em Cuba 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu coração, não sei porquê Pra ti feliz, quando te ver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim foges de mim Meu coração, não sei porquê Pra ti feliz Quando te ver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo E os meus olhos ficam sorrindo 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.